De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta primavera, a maioria das regiões do país terá um volume de chuva acima da média. E alguns estados já começaram a registrar prejuízos por causa das tempestades. A primavera chegou e com ela, a tão esperada chuva. Apesar de refrescar os dias de calor e abastecer os reservatórios de água, algumas cidades do país já começaram a se preparar para enfrentar enchentes e prejuízos que podem chegar com as tempestades. No início desta semana, São Paulo, capital, entrou em estado de atenção para alagamentos. Na semana passada, em Goiás, uma chuva de granizo travou o trânsito na BR-060, próximo à Abadiânia. Município, a 97 quilômetros de Goiânia. A pancada forte provocou queda de árvores e alta nebulosidade. A rodovia precisou ser parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos seis estados registraram estragos por causa das fortes chuvas nos últimos sete dias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que chova acima da média na maioria das regiões do país. Nós estamos em plena estação da primavera no hemisfério sul e essas tempestades daqui para frente vão ser mais frequentes. Essa chuva que estamos esperando ir para a região sul no final de semana pode vir novamente em forma de tempestade, com vento, rajada, trovada, até mesmo com possibilidade de queda de granizo. Essas tempestades são comuns a acontecer, tanto na região sul, na região sudeste, até mesmo na nossa região aqui central do país. Em situações de enchente, a Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, não enfrentar correnteza, ficar longe da rede elétrica e de árvores, procurar um lugar seguro e pedir ajuda. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ainda não dá para a gente prever, a meteorologia ainda não consegue prever com 100% de certeza, onde e como essas tempestades, enchentes e possíveis deslizamentos podem ocorrer. Essas catástrofes naturais, mas dá para saber que, eventualmente, sim, eles ocorrem. É dever do Estado se preocupar com isso? De quem é a responsabilidade quando ocorre uma catástrofe natural? Olha, problemas naturais, eles vão acontecer sempre. A dúvida aí vai existir quando a gente vai iniciar a responsabilidade por parte do Estado e quando essa responsabilidade tem uma limitação. Então, por exemplo, nós chegamos aqui em Brasília agora na época de chuvas. Então, nós sabemos que vão existir chuvas, chuvas muitas vezes torrenciais, durante a semana. A pergunta é, quando tem uma inundação, por exemplo, nós observamos na reportagem, numa tesourinha, há uma inundação ali. Todos os anos ocorre a mesma inundação. O próprio poder público detecta que aquela inundação existe por um problema de entupimento de uma vala, de uma canaleta, de algo que seja praticado, que possa ser praticado pelo Estado em sentido de reversão, de melhoria. Se o Estado deixa de praticar aquele serviço público, se algo funciona tardiamente ou não funciona, o Estado pode vir assim, ser responsabilizado pela má execução do serviço que é de sua obrigação. E a gente vê aí também vários, não só danos causados em costas e morros, que não devem ser ocupadas, ocupações ilegais, que as pessoas não poderiam estar naquele local, ele não poderia ser ocupado e cabe ao Estado retirar aquelas pessoas de lá. Se essas pessoas morrem, se tem algum problema ali, um deslizamento, é possível também haver essa responsabilização? Então, para você detectar a responsabilidade do Estado, em regra, é a chamada responsabilidade objetiva, definida pela própria Constituição Federal. Você tem que ter um fato, você tem que ter o dano e você tem que ter o chamado nexo causal, que é a ligação entre o fato e o dano sofrido por aquela pessoa. O Estado, ele tem um poder chamado de alta executoriedade. Ele pode, diante de uma situação ruim, de uma situação negativa, que vá ferir o interesse público, ele pode fazer isso diretamente, tirar aquela pessoa do local, de forma mais simples. Se uma pessoa está sofrendo o risco de morrer por conta da casa e está em uma zona irregular, o Estado, a Defesa Civil, pode ir lá, alertar e até mesmo tirar essas pessoas à força. Agora, se o Estado não vai, se o Estado tem um alerta para isso, o Estado não avisa essas pessoas, ele não faz a sua incumbência, o seu trabalho, ele pode vir a ser responsabilizado. Mas se a pessoa, mesmo tendo, mesmo diante daquele aviso por parte do Estado, ela decide lá ficar, aí pode ser uma eventualidade de culpa exclusiva da própria vítima. E em relação ao seguro, falando agora de seguro privado, né? Por exemplo, a pessoa tem um seguro de casa, o que ela deve ficar, prestar atenção, para poder ser coberta por um desastre natural? Muito embora nós tenhamos leis civis que regulamentam a questão da contratação do seguro, é importante lembrar que é uma contratação particular. Então, quando você contrata um serviço, você precisa saber quais os limites daquele serviço. Então, no caso específico, é saber se a pólice vai cobrir ou não problemas relacionados a catástrofes naturais. E não apenas uma batida, uma ação de interesse, não, promovida pelo próprio particular. Então, é a pólice que vai dizer se aquele problema, se aquele fato natural estará coberto ou não diante do contrato que você firmou com a empresa. Quer dizer, tem que prestar atenção antes de assinar. Exatamente. Está ótimo. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Até mais.